Ok, aqui estamos mais uma vez, graças a Deus você está aqui também com o desejo de aprender ainda mais o inglês. Neste momento vamos estudar, ler o texto em inglês, somente em inglês, não vou traduzir nada dessa vez. O texto é muito simples, muito fácil mesmo, então preste muita atenção, aceita ele assim como está. Tudo que nós estudamos nos vocabulários, os verbos, as frases tem a ver com o texto. O texto na verdade influenciou tudo aquilo que você estudou, tá bom? Então assim eu vou repetir o texto uma, duas, três vezes, se for necessário quatro vezes, mas depois você pode repetir esse texto várias vezes. Só lembrando que eu vou estar postando assim quatro vídeos durante a semana, né? Ou seja, no domingo aí eu começo a postar quatro vídeos. Então esses vídeos que você vai estar estudando agora, você vai ter uma semana aí para estar repassando ele tudo certinho, aí você vai avançando de pouquinho em pouquinho. Então não se preocupa que muitas coisas que você estudou aqui você vai repassar futuramente, tá certo? Então é um modo assim muito prático, muito bom mesmo. Então vamos lá? Vamos dar início. João Capítulo 17 Verso 17 Capítulo 17 Verso 17 Verso 17 Verso 17 Centrify them By the truth Your word is the truth Your word is the truth Capítulo 17 Verso 17 Centrify them by the truth Your word is the truth Yeah It's very simple and it's very nice Try to listen one more time and study this lesson many, many times This lesson is difficult, many, many times This lesson is easy and then study many, many times Alright? Listen and write this lesson God bless you You And see you in the next lesson And see you in the next lesson And see you in the next lesson Tchau, tchau.